Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai gravar, mano, um vídeo de interesseira Faz muito tempo que a gente não grava um vídeo de interesseira, tá ligado? Eu já gravei esses dois aqui do lado, um de moto e um de Camaro Só que, mano, recentemente eu comprei um outro carrão Eu já tenho um Camaro, só que agora eu comprei nada menos, nada mais Que um Nissan 350Z Como vocês podem ver, mano, é esse carro, é um Nissan 350Z, mano E o melhor de tudo, que esse carro é tração traseira, faz drift Mano, sem falar que o carro chama muita, muita atenção mesmo Mano, de todo mundo, tanto de homem, tanto de mulher, o carro chama muita atenção, galera Então, mano, hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou testar se as mulheres são interesseiras ou não são O que eu vou fazer? Eu tô aqui numa rua que é meio movimentada, tá ligado? Que passa algumas mulheres caminhando E eu vou catar meu Nissan 350Z E eu vou, primeiramente, parar o Gol branco Você pode ver que é um carro básico e tal, um carro do dia a dia E eu vou perguntar se a mulher quer sair comigo ou não Mano, se ela aceitar, beleza, a mulher é humilde Só que se ela negar, por causa do carro Eu venho, troco o carro rapidão e pego o Nissan 350Z E tento mais uma vez Se ela aceitar, é porque ela é muito interesseira Porém, se ela aceitar mesmo, ela entrar aqui dentro Se ela entrar dentro do 350Z Vou fazer uma coisa que ninguém gosta que faz Eu vou fazer drift com a interesseira, tá ligado? Mano, eu já tentei fazer drift com a minha mãe Com a minha irmã As duas entraram em pânico Então, se a mulher for interesseira Ela vai passar muito pânico aqui Porque, mano, eu vou botar de lado na rotatória Vou queimar pneu Vou jogar, mano Vou fazer o bagulho louco com esse carro Porque esse carro é do drift Além de chamar muita atenção Se é bonito Ele faz muito drift Lembrando, galera É um vídeo comédia, tá? Não levem a sério E já vão deixando o like aqui Se vocês querem mais vídeo assim comédia Vocês vão gostar, mano Então, sem mais enrolação Vamos pegar o golzinho E vamos atrás das interesseiras Bom, galera Estamos aqui no golzinho Um carro bem humilde É um carro bem popular É... Vamos já começar a caçar As meninas caminhando aqui na rua Mano Se ela não aceitar no golzinho Eu venho com o 350Z Se ela aceitar no 350Z Vocês podem ver aqui Já tem uma rotatória aqui na minha frente Se ela negar Já tá ligada Vamos andar no drift Ó Já tô vendo uma mina daqui, mano Vou chegar bem de boa Bem na paz Oi Tudo bem, moça? Que susto Tudo bem, moça? Tô bem, e você? Tô bem Seguinte, eu comprei esse carro novo aqui Comprei ontem Você não tá afim de dar um rolê comigo? Eu tô tão sozinho Não adianta ter um carrão desse E não ter ninguém pra andar Ah, não sei se eu posso, moço Por quê? Tem namorado? É que a gente mora aqui no sítio, sabe? E meu pai tá colhendo ali Eu posso perguntar pra ele se eu posso? Pô, vai rapidinho Peraí então Morri Você tá bem? Moço Nossa, moça Eu não quero mais sorvete Eu quero no médico Com o meu mato? Nossa Com o senhor pedido do seu pai E entrou no meio do mato? Meu pai tá colhendo ali pro fundo Qual que é o seu nome? Ai, meu nome é Jennifer Prazer em ser, moço Meu? É Meu é Renato Vamos lá? Vamos Ai, meu Deus Eu errei a marcha Jennifer Jennifer Você machucou inteiro Eu ralei a perna É sério, mano Eu vou te levar Foi bem humilde Gostou do meu carro novo? É, adorei o carro Só tá meio sujo Mas eu tô sujo também Mano, foi bastante bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você aqui no seu pai mesmo É, porque você foi Na verdade eu tô gravando um vídeo pra internet Vai lá pro seu pai, vai Tchau, amor Tchau É, galera Ela passou no teste, mano Ela passou no teste de verdade Agora é o seguinte Mano, eu tô morrendo de rir Porque o Renan caiu ali, mano Ele se ralou inteiro, velho Ele se ralou inteiro, mano Ele caiu sem querer no mato Ele se ralou, mano Inteiro, velho Vamos fazer o seguinte, galera Voltando pro script Vamos agora atrás de uma interesseira Eu quero uma interesseira Não quero uma mina humilde, tá ligado? Eu quero fazer um drift com a interesseira Fiquei sabendo que caminha uma mina loira aqui Muito interesseira Então, mano Vamos começar a caçar ela agora Bom, galera Já tô rodando há algum tempinho E nada de eu encontrar nenhuma menina caminhando Aqui mentiram pra mim Aqui não é tão movimentado Como eu pensei que era, tá ligado? Mas eu vou dar mais uma volta Eu vou caçar Porque hoje Eu preciso arrumar uma interesseira Eu preciso arrumar uma interesseira, mano Hoje eu vou fazer drift com a interesseira E detalhe Eu duvido se essa interesseira já fez drift com alguém na vida Então o medo vai ser muito grande Vamos ver Interesseira, cadê você? Nada, galera Tá vazio Tô vendo, mano A interesseira daqui, velho Oi, gata Tudo bem? Beleza O que você tá fazendo? Não, mano Carinho Não entendi Carinho Como é carinho? Carinho Deixa eu falar Comprei esse carrão ontem, mano Esse carro aí Tudo sujo? Não tá sujo não, moça Eu não quero Vamos dar uma volta comigo? Esse não quero Minha amiga Pega minha amiga ali, bolinha Esse eu não quero Mas como assim sua amiga? Trabalha com alguma coisa? Mas eu quero isso Eu não quero esse carro Sai fora, mano Oh, pera aí Eu tenho uma coisa pra dizer O que, velho? Vamos dar uma volta de carro comigo? O que? Você não gosta de carro? Não Só moto Eu não quero Você não gosta de carro? Não quero Então tá bom Seu interesseira É, galera Deu o bolo em mim, mano Olha o seguinte Vamos buscar o 350Z Eu quero ver o velho não aceitar, mano Agora eu quero ver Agora a parada vai ficar séria Se ela entrar no carro comigo O drift vai comer solto, moleque Olha aqui, ó Uau! Que carro lindo, meu velho! Meu Deus! Vanda comigo, velho! Quer dar uma... Quer dar uma... Não, como assim? Calma! Uau, nem convidei! Que carro lindão! Uau! Uau! Oi! Qual que é o seu nome? Kelly Kelly! Kelly Kelly! É? Vamos dar uma volta de carro, Kelly? Agora, agora vem aqui, o meu amigo tá aqui em cima Vamos dar uma voltinha! Gosta de carro, Kelly? Carro! Adora? Aham! Mas Kelly, você não fala? Não, eu também muda! Bota o cinto então, Kelly! Vamos dar uma voltinha! Nossa! Nossa, que brilhão! Qualquer jeito! Ah, meu Deus! É, é o seguinte... Ah, que delícia! O quê? Ah! 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 Nãe, pô! Ah! 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 Mas eu maluco! Sou maluco! Quando que eu morro? Calma, Kelly! Calma! Não chora não, Kelly! Não chora não Por que você fez isso, idiota? Não, não chora Você lembra que você foi muito interessado comigo? Eu nunca te vi, idiota Você nunca me viu? Eu tava de igual ali Eu nunca vi Eu vou sair, eu vou sair Sai Idiota Eu te vi pro cabelo Eu tô acabando Eu te vi pro cabelo Eu te vi pro cabelo